E aí, meu beleza? Eu sou o Martoni, sejam bem-vindos ao meu canal, receita de hoje, alfajor de doce de leite com coco. Para começar, vamos precisar doce de leite, essa bolacha aqui em específico aqui da Piraquê, beleza? E coco ralado. Bora lá, pega a bolacha. E tá feito o nosso alfajor de doce de leite com coco. Espero que tenham gostado da receita. Não gostou também, não tô nem pra sua opinião, tchau. Tchau, obrigado, valeu, abraço.